Oi amica, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Ká. Oi meninas! E nós nos arrumamos juntas hoje. Hoje é sábado, né? E a Ká vai sair pra jantar com o cat dela. E eu vou... Nossa, tá uma bagunça isso. Olha isso aqui, gente. Só pra vocês terem uma noção do que rolou. Meu, tem um monte de coisa na cama, enfim. E eu vou sair, né? E eu vou pro cinema. A câmera tá meio torta, não liguem. Enfim, opa. E aí se você quiser ver como foi que a gente se arrumou, make, cabelo, escolhemos o look, continua assistindo o vídeo, né? É isso aí. Acesse o blog. Acesse o blog www.dicasnamaduala.com.br e continua ligadinha. Beijaquinha! Acesse o blog. E aí? Eu gosto. Acho que é legal, né? A gente tá mais descuidado pra fazer os verdes aqui. É... Ou um outro time, não sei, uma outra composição. Eu gosto desse com esse. Só não consigo pensar em nada. Eu gosto desse com esse. É até que eu acho. Tá legal? Tá, muito legal. Mas aí eu preciso colocar alguma coisa. Até que vai cair e eu não vou ajudar pelado. Não, um casaquinho, alguma coisa, né? É... Só que aí eu não tenho nada aqui. Deixa eu mostrar pras meninas. Combi. Bom, gente. Então o look que a gente escolheu pra Camila. Vamos lá, Mimi. Ajuda aqui a... A mostrar o look. É... É uma blusinha... Ela é meio cropped, né? Ou não? Sim, sim. De babadinho, ó. E aí com essa saia que é meio pelissada, azul. E azul marinho com amarelo fica muito legal. E aí com essa sandália linda, diva, de cobrinha. E é essa talvez. Obrigado. 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 Com vocês. Eu сохранo o book pra vocês. Bom, como eu vou no cinema e a Camila vai jantar, como eu tinha falado pra vocês... A gente vai pra lugares diferentes. Então, eu vou usar um look mais assim, mais simples, né? Tipo, look cinema. Então, vamos lá. Então eu vou usar essa sainha Da Dondocas Boutique E ela é toda destroyed Vou usar Esse cropped Paradise E esse cropped por baixo De moletomzinho Assim, da Relicário E um Nike Ai, minha perna Ai, eu machuquei Minha perna Ai, nossa Tá doendo de verdade Na cadeira Gente, ia ficar roxo Tenho certeza, a pessoa é pouco estabanada Então, enfim Aí eu vou usar Esse tênis aqui no look Assim E nossas coisas estão uma bagunça E tal Mas é assim, eu não sei se eu boto um boné, alguma coisa Mas eu vou mostrando para vocês E aí, nega, como é que vai ser o seu cabelo? Mostra o que é geral Ai, eu tô meio bagunça Gente, eu tô fazendo mal gambiarra para botar a câmera aqui Não tem nem menos Então se eu estiver meio torto Assim, não liguem, tá? Nega, vamos Nossa, ficou linda seu cabelo Ela meia que tudo Vem, 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 vem Mostra a make por baixo Gente, eu tô destruindo tudo hoje Eu sou muito amada Mostra o seu cabelo Deixa eu mostrar aqui Olha Olha para baixo agora Não Não tem que fazer Fica normal Pra elas verem Não tem que fazer Não tem que fazer Obrigado.